E aí galera, beleza? Aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox One Box. Bom, primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui que eu comprei uma plaquinha. Não vou mostrar abrindo ela, por quê? Porque receberam e abriram ela já, gente. Então, não tem como eu mostrar abrindo. E nem teria muito como, porque ela não é nova, ela é usada, tá? Eu comprei ela usada num preço muito bom. Já testei se tá funcionando, tá? Só pra mim ter certeza. E vou mostrar agora as funções dela. Essa plaquinha que ela chama Mijica, tá? É uma plaquinha de captura. Ela captura em Full HD e 720, tá? Como vocês podem ver ela aí, ó. Ela tem as entradas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma focada. Acho que é meio difícil de focar o que tá escrito aqui. Mas logo vai chegar uma câmera nova também. Não sei se eu consigo focar melhor aqui. Tá? Ó. É a entrada convencional de TVs, tá? A áudio e vídeo, tá? E aqui temos a componente também. Se você quiser gravar por componente. Tá? Aqui temos aqui a fonte, né? Embaixo dela aqui não temos nada. Não sei o site, o modelo dela. Enquanto os watts que ela funciona em 5 volts. Tá? E desse lado aqui, ó. Do lado esquerdo, temos a entrada USB. Você pode ligar um HD externo ou um pendrive pra fazer as gravações, tá? É... Não passa direto no computador. Não sei por quê. É porque ela faz uma gravação em vídeo já. Aqui temos a entrada HDMI, tá? A entrada do HDMI entra aqui do console, tá? Na outra, do outro lado, temos só a saída. E isso aqui, cara, ela veio em uma entrada chamada aí... Role. É... Mas não serve pra nada. Tentei procurar na internet pra que que serve isso aqui. Se era pra entrada de fone, de ouvido. Mas não é pra nada. Não serve pra nada. Não sei pra que que serve isso aqui, certamente. Bom, aqui na frente a gente tem aqui as funções, tá? É... Aqui no input, se você ficar apertando aqui, ele muda o tipo de entrada de reconhecimento. Se vai ser HDMI, entrada de cabo convencional ou componente, tá? Essa primeira aqui é do Power. Essa aqui é componente. HDMI e... E... Audio e vídeo normal, tá? Se HDMI tiver vermelho na hora da gravação, quer dizer que o seu console tá bloqueado pra fazer gravações, aí você precisa desbloquear ou ter um cabo HDMI que desbloqueie, tá? O Xbox One, ele não tem esse bloqueio, então ele funciona normalmente, tá? E aqui, a última luz, temos o 1080p e 700p em cima. Nesse primeiro botão aqui, se você apertar e ficar vermelho, ele tá gravando em 1080p. Quer dizer, 720p, se ele ficar em azul, ele tá gravando em 1080p. Depois que você colocou aqui, apertou o REC, vai aparecer aqui, ó, vermelhinho aqui que ele tá gravando. E só, prontinho, simples. Terminou, aperta de novo, ele vai ficar piscando que tá terminando a gravação. Cortou, bem simplesinho, não tem muito mistério. Vai pegar todo o áudio do console, porque o HDMI vai entrar direto, do chat, tudinho, aqui através da plaquinha. Eu vou mostrar como vai ficar essa gravação aqui em breve, tá? Eu já tô fazendo uma edição aqui do Gears 4, tá? A primeira gravação que eu vou fazer com ela vai ser falando um análise do Gears 4 que eu terminei no Insano. Então, aguarda aí, que já já tá saindo aí o análise do Gears 4, beleza? Aqui é o Corjão daqui, forte abraço, tchau, fui! Corjão daqui, forte abraço, tchau, tchau, tchau.